Olá, paz! Tudo bem com vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo? Estamos mais um dia aqui ao vivo no Facebook com orações diárias. E o tema desse mês é o meu milagre vai acontecer. Eu tenho certeza que o nosso milagre vai acontecer, porque nós não cremos num Deus que é de papel, um Deus que não pode fazer, mas sim, cremos num Deus que tudo pode fazer para aquele que serve e teme a ele, no nome de Jesus. Então eu quero convidar você para estar abrindo, abrindo no livro de Neemias, capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. O sub-tema de hoje é posição do filho diante de Deus. Posição do filho diante de Deus. Então o filho de Deus tem que tomar posição. Receber aquilo que o Senhor já preparou para ele, no nome de Jesus. O outro versículo que vamos ler também é em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Enquanto você vai abrindo aí os versículos que eu passei para você, eu vou convidar você para estar compartilhando esse vídeo. Isso mesmo, compartilhe esse vídeo. Quanto mais pessoas assistirem esse vídeo, mais elas vão ser abençoadas, mais pessoas vão ser abençoadas, no nome de Jesus. Também se inscreva lá no meu canal, no meu canal no YouTube. Isso mesmo. Família, o melhor empreendimento. E também curte a minha página, tá? Tá bom? Aqui no Facebook. Então vamos lá? Vamos ler. Vamos ler em Neemias. Vamos ler primeiro o nosso versículo tema. Que é versículo tema no 1, capítulo 1, versículo 11. Que diz assim. Ó Senhor, por favor, que os seus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo. Então vamos passar o mês orando assim, não é? Senhor, que o Senhor ouça a minha oração no nome de Jesus. Amém? Então vamos ler também no versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. Vamos lá. Nós somos os teus servos. Nós somos o povo que o Senhor resgatou com o seu grande poder e o seu forte braço. Então aqui Neemias estava falando para o Senhor. Nós somos o seu povo, Senhor. E nós também podemos fazer essa declaração. Vamos ler lá em 1 Pedro? Vamos lá. Não sei se você já conseguiu abrir. A sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vamos ler. Diz assim. Mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do rei, santos e puros. Um povo que pertence ao próprio Deus. Está falando da gente. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então a Bíblia está falando aqui. Vocês são meus. Vocês são o meu povo. Não é? Então ele nos tirou da estrela e nos colocou na luz. No nome de Jesus. Antes vocês não chegavam a ser povo. Agora são o povo de Deus. Agora somos povo de Deus. Antes vocês sabiam muito pouco da misericórdia de Deus. Agora a própria vida de vocês foi mudada por ela. Então aqui está falando que Jesus pagou um preço muito caro na cruz. Nós, depois do sacrifício de Jesus. De tudo que ele fez na cruz por nós. Pelo sangue dele. Nós agora somos povo de Deus. Somos chamados. Somos escolhidos pelo próprio Deus. Somos sacerdotes do rei. Somos sacerdotes de Deus. Santos e puros. Por quê? Porque nós somos bons? Não. Porque aceitamos a Jesus como o nosso único e suficiente salvador. Não é? Então no nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha estar nos nossos corações. No nome de Jesus. No capítulo 1, versículo 18 diz assim. Deus pagou um resgate para livrar vocês do caminho que os seus antepassados tentaram seguir para chegar ao céu. E o resgate que ele pagou não foi simples. Simples ouro ou prata. Como vocês sabem muito bem. Mas o precioso sangue de Cristo. Como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Então a palavra de Deus é bem clara aqui para mim e para você. No nome de Jesus. Ele já pagou o preço. Então nós somos o povo dele. E como somos o povo de Deus. Como fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós podemos ter acesso ao trono do Senhor. Pelo sangue de Jesus. E clamar a ele e falar. Senhor. No nome do Senhor Jesus. Meu Deus. Ouça a minha oração. No nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que tudo que pedimos a Deus no nome de Jesus. Assim ele vos concederia. Então não há milagre que o Senhor não possa realizar. Sabe por quê? Porque ele já foi. Eu e você já fomos comprados pelo precioso sangue. Já está tudo resolvido. Já está tudo pronto. Então no nome de Jesus. Que você venha receber essa palavra no teu coração. O seu milagre já está pronto. Então recebe. No nome de Jesus. É simples. É simples. É simples. Como diz a música. A gente é que complica tudo. Nós complicamos tudo. Não é verdade? Então no nome de Jesus. Que você venha tomar posse. Não. Eu sou filha do dono. No nome de Jesus. Eu já cheguei a falar isso. Senhor. Eu não quero não. Quero dívida não. Quero. Abença ao Senhor. Sem dívida. No nome de Jesus. Então. Se o Senhor quer me abençoar. E quer te abençoar. Basta a gente ter fé. Para isso. Porque Ele quer. Querer Ele quer. Ele quer me abençoar. Ele quer te abençoar. Mas nós precisamos ter fé. No nosso coração. Para receber essa benção. Então no nome de Jesus. Se você não tem fé. Vamos orar. Para que o Senhor. E se você fala. Minha fé está tão pequena. Irmã. Olha. Eu estou tão sem força. O Senhor vai te animar agora. Nesse momento. Sabe por quê? Porque Ele já fez tudo. Está tudo resolvido. O sangue de Jesus. Não foi com ouro. Não foi com outra coisa. Mas com o sangue de Jesus. Que foi um sacrifício enorme. Que Ele fez por mim. E por você. Então. Creia que o seu milagre já aconteceu. Sabe por quê? Porque Ele já pagou. No nome de Jesus. Como Neemias ali. Estava clamando ao Senhor. Nós somos o seu povo. Senhor. No nome de Jesus. Eu me posiciono como o seu povo. Então você e eu. Vamos nos posicionar hoje. E dizer Senhor. O Senhor Jesus já pagou o preço. Então pelo poder que é no nome de Jesus. Senhor. Resolve a minha causa. No nome de Jesus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor. Meu Deus. Meu Pai. Senhor. Nós pedimos Senhor. Que o Senhor venha resolver a nossa causa. Sabe por quê? Tomamos uma posição Senhor. De pessoas. Pai. Que somos filhos de Deus. Cada um de nós. Somos filhos e filhas de Deus. Então Senhor. No nome de Jesus. Pai. Nós nos colocamos em posição de filho. E como um Pai amoroso que o Senhor é. Pai. Nós te pedimos Senhor. Entramos Senhor. Na sua presença. Para clamar ao Senhor. Pai. Pela nossa benção. Senhor. Muitos estão Pai. Precisando de algo. Pai. Urgente. Senhor. De uma resposta. Pai. Já hoje. Então Senhor. No nome do Senhor Jesus. Pai. Nesse nome que é a todo poder. Que nos deu acesso. Senhor. Ao santo dos santos. Que nos deu esse acesso. Senhor. De conversar com o Senhor. Na hora que a gente quiser. Então Senhor. No nome do Senhor Jesus. Esse é o momento. Senhor. No nome de Jesus. Pai. Eu te peço. Senhor. Para esse irmão. E essa irmã. Que ora comigo. Se eu não sei a necessidade. Mas tu sabes. Tu sabes a necessidade. Senhor. Desse irmão. Dessa irmã. Não sei se é a libertação. Senhor. Eu não sei se é a causa na justiça. Ah. Senhor. Eu não sei se é a porta aberta de emprego. Porta aberta para as vendas. Senhor. Eu não sei. Senhor. Se é vida íntima. Senhor. Ah. Senhor. A vida conjugal. O casamento. Senhor. Eu não sei. Senhor. Se é alguém. Pai. Querendo. Pai. Se casar. Ou querendo uma resposta. Para ver se é a pessoa certa. Senhor. Eu não sei o que que é. Que o teu filho e tua filha ora comigo. Mas o Senhor sabe. Senhor. Então. Senhor. Eu ligo a minha fé. Com essa irmã. Com esse irmão. Que ora comigo. No nome de Jesus. Senhor. Porque a tua palavra diz que se dor ligar na terra. Será ligado no céu. Então. No nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus. Eu ligo a minha fé. Com esse irmão. E essa irmã. E Senhor. Senhor. Responde. Senhor. No nome de Jesus. Responde. As nossas orações. Senhor. Colocamos. Senhor. Essa oração no teu altar. Essa causa no teu altar. Senhor. Eu não sei. O que que ela. O que a sua filha. Está falando. Senhor. É isso. Ah. O seu filho está falando. Ah. Pai. Me ajuda nisso. Senhor. Eu não sei. Pai. Mas o Senhor. Está vendo. Cada um que está orando. Então. Senhor. No nome de Jesus. Responde. Pai. Senhor. No nome de Jesus. É o nome que tem todo o poder. Nós estamos com a imposição de filhos. Pai. Pedindo ao nosso Pai. Nosso Deus. O nosso Senhor. No nome de Jesus. Pai. É. Senhor. Nos derrama as suas bênçãos. Sobre a vida dos teus filhos. Pai. Da tua filha. Da tua serva. Do teu servo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor. Não podemos, Senhor. Encerrar essa oração. Senhor. Sem orar pelo Brasil. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, Senhor. Vai de cada estado em estado. Tirando toda a violência. Senhor. No nome de Jesus. Pai. Toda a perturbação. Senhor. Nesses estados. Pai. Que caia por terra. No nome de Jesus. Senhor. Senhor. Manda, Senhor. Os seus anjos. Senhor. Guardar esse Brasil. Senhor. No nome de Jesus. Pai. Tira a violência do nosso meio. Senhor. Nós te clamamos. Senhor. Abre as portas. Senhor. Ah, Senhor. Muitos estão desempregados. Salário atrasado. Senhor. Ah, Senhor. Toma a vida dos seus filhos. Dos seus servos. Senhor. Ah, Senhor. Coloca, Senhor. Na sua direção. Senhor. No nome de Jesus. Pai. Nós te entregamos. Senhor. Abre as portas. Para os seus servos. Senhor. No nome de Jesus. Amém. E amém. Olha. Que Deus abençoe a você. E a sua família. Não se esqueça. Família é o melhor empreendimento. Tá bom? Olha. Até amanhã. Com mais orações diárias. Até amanhã. Então. Tchau, tchau.